Estou aqui com o Miguel Pupo, chuva, frio, onda ruim, nada foi capaz de deter você. Como eu falei anteriormente, na primeira bateria, eu sou um cara muito bom nessas condições difíceis e estou usando isso ao meu favor. Por que você acha que você é bom nessas condições? Não sei, eu consigo ler bem o mar, o mar está bem parecido com o Maresias, você pode ver que o Gabriel também está se formando muito bem, então é uma onda que está favorecendo a gente bastante e a gente vem treinando muito, eu e ele, a gente pegou vários swells em casa, pegamos onda grande, tomamos vários calos, surfamos mares ruins também, então acho que isso está... os frutos estão aí, a gente está avançando para as quartas também. Qual o segredo para você ser bem nesse tipo de onda? Cara, essa foi a primeira vez que eu realmente me preparei para o Rio, eu perdi bastante peso, acho que eu perdi uns 2, 3 quilos e estou bem leve, bem ágil, acho que a onda do Rio é uma onda bem dinâmica, você precisa se mexer bastante e exige muito do físico, então como eu estou mais leve, eu estou conseguindo me movimentar melhor, surfar melhor e com certeza para a FIJ é outra estratégia, é uma onda pesada, então provavelmente vou ter que recuperar esses quilinhos e descer as ondas. Como é que você fez para perder esses quilinhos? Ah, treinando bastante, eu venho treinando surfando 2 a 3 vezes por dia, faço um treino físico de manhã e final de tarde, então estou exigindo bastante do meu corpo, mas está dando tudo certo. Será que esse é o seu ano, Miguel, aqui no Rio? Se Deus quiser, estou trabalhando para isso, as ondas estão boas e Deus está comigo. Valeu, Miguel, boa sorte para você. Valeu, obrigado.